Olha que legal, queridos, essa cura. Tá vendo que ela tá com os sinais estranhos? Vê se você consegue analisar algo nessa mulher. Na hora que a unção vai descer, olha a face. Vocês viram? O que é isso? Isso é uma cura com libertação. Tem um espírito atormentando ela. Mas ela vai ser curada já. Você disse que não pode comer. Quem crê que vai sair correndo agora? Não pode comer, o estômago todo inchado. Foi curada, tá vendo? O espírito lutou, lutou. Tá curada. Eu tô fazendo isso pra vergonha dela, pra glória de Deus. Você não crê, mas eu creio. Amém? Se note que a pessoa tá bem é essa dancinha que ela tá fazendo, sabe? Do lado pro outro. Em nome de Jesus eu destruo toda a enfermidade dos pés. Não consegue caminhar. Não consegue comer. Bata os pés no chão. O que é isso? Bate. Não. Pra que você bata bem. Mais forte mesmo. E mãe, vamos com essa cara. Vamos correr, vamos correr. A dor foi embora. Vamos correr, vamos correr. Parece um exagero correr com a pessoa. Não. É mostrando pra ela que tava toda travada, né? Que realmente ela está curada. Então, a de você que é ministro, motivar as pessoas a verem, né? Que não tem mais nada. Então, completamente curada. Tá? Então, a demonstração de fé da pessoa é muito importante pro sucesso teu na administração de cura. Lembre-se disso. Sem fé é impossível adorar a Deus. Quando a pessoa bate o pé no chão, corre, né? Testemunha. Isso faz toda a diferença. Na próxima... Até a próxima. Até a próxima.